olá tudo bem então é eu postei o vídeo né fazendo o passo a passo da capinha da garrafinha pet tá foi esse daqui ok e hoje eu vou dar uma dica que eu esqueci de colocar lá no vídeo tá bom é o seguinte esse ponto que eu fiz ele é múltiplo de 88 mais um tá bom então aqui embaixo eu comecei com oito pontos tá pra facilitar pra mim então aqui eu terminei com 56 pontos então dá certinho múltiplo de oito esse daqui ele é um múltiplo de 10 mais um então eu comecei com 5 e foi fazendo né 10 15 20 até 50 pontos tá que deu certinho o múltiplo de 10 então pra vocês fazerem com qualquer ponto é só ver o múltiplo do ponto tá e começar aqui se por exemplo é o ponto é múltiplo de 10 aí você começou aqui com oito pontos tá então por exemplo aqui deu é 48 pontos então você pode aumentar dois pontos na última carreira ok bom ou você pode fazer até 56 e aumentar mais quatro tá e assim por diante com esse daqui é a mesma coisa tá vocês podem estar aumentando na última carreira tá o ponto né o ponto baixo que eu fiz aqui assim tá bom cada certinho múltiplo do ponto que vocês forem usar ok bom e outra coisa é se vocês quiserem colocar alcinha tá vocês podem estar colocando aqui na última carreira por exemplo vocês fazem aqui o biquinho né normalmente como eu passei pra vocês e aqui em cima vocês fazem né é o ponto baixo ou ponto alto que seja tá ou até mesmo um ponto fantasia ok por exemplo aqui tem lex então eu vou fazer a alcinha com leque tá aí vai ficar bem bem legal bem bonitinho tá bom e com esse daqui é a mesma coisa se vocês quiserem colocar a alcinha tá aqui nas laterais vocês também pode colocar então aqui eu fiz por exemplo ponto alto eu posso fazer uma alcinha de ponto alto tá depois é só costurar aqui assim e aqui também tá centralizando o ponto fantasia aqui assim tá nessa mesma direção aqui assim se vocês quiserem ok ok então era mais isso que eu queria passar pra vocês que eu esqueci realmente de postar lá no vídeo essas dicas tá bom então vocês podem estar fazendo a garrafinha com qualquer outro ponto que vocês quiserem tá não precisa ser exatamente isso que eu fiz tá bom então é isso se vocês gostaram deixa deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau